Fala pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente pode instalar um complemento que facilita um pouco a utilização do Bootstrap 4 no VS Code. Bora para a aula! Pessoal, antes de começar a videoaula, vou pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. Então pessoal, a gente estava nas aulas passadas usando o Bootstrap 4, só que muitas coisas eu copiei e colei do site do Bootstrap. Se vocês quiserem, pessoal, dá para usar um complemento que meio que lhe dá um auxílio a parte de autocompletar do VS Code referente ao Bootstrap 4. Tá, como que eu instalo esse complemento? Para instalar esse complemento, então, você vem aqui na opção... Deixa eu achar aqui... Aqui, View... A opção View Extensions, ou você aperta Ctrl Shift X, ok? Aí, pessoal, você vai procurar aqui, você vai digitar o nome da tecnologia que você quer plugin. Então, eu quero para o Bootstrap 4, ok? Vai aparecer, ó... Tem vários, né, Marcia? Se você digitar só o Bootstrap, ó... Aparece esse Bootstrap aqui, ó... É esse aqui que eu quero, ó... Bootstrap 4, fonte Awesome 4, fonte Awesome 5 e continua, ok? Esse aqui já foi instalado praticamente mais de 900 mil downloads. Já foi feito mais de 900 mil downloads, ok? Então, esse aqui é um complemento que eles chamam de B4, ok? Então, quando você vai usar ele, a gente usa as teclas... A gente vai perceber que todos os comandos de atalho dele começam com a palavra B4, igual ele está mostrando aqui, ó... Então, ele vai ajudando a gente a autocompletar algumas coisas, ok? Certo. Tá, para instalar, super simples. Basta você vir aqui e apertar o botão Install. Basta guardar, pronto, ó... Apertou o botão Install, aí o Install muda para o Uninstall e falou... Essa gestão está habilitada globalmente. Se você precisar desinstalar, é só entrar na mesma tela. E aí, você pega agora e aperta o botão Uninstall se precisar. Pronto. Instalamos o plugin. Agora, a gente vai ver como utilizar ele na nossa próxima aula, ok? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esse plugin para auxiliar o autocomplete. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até mais.